Tá, vamos lá, fazer o coach do Biramon, que no caso ele é o Havana, que tá de Nomaribe, que no caso é Biramon, ao contrário, né? É, cadê o negócio de exclamação coach? Quem quiser participar, quem quiser pedir coach, ó, pede aí no exclamação coach. Será que vou ter que tampar o negócio do Pix, né? Pra não tampar o mapa. Vamos focar no Havana, que deve tá de Django. Ah, deixa eu arrumar aqui os plays. Deixa o Havana primeiro, o Django lá, eu acho que é o Loki. Ah, eu deixo o Meet. Mano, que time estranho esse time deles, velho. Quem que é quem aqui? Tá, pera aí. O Bir é Django, o Loki é Django. Esse aqui é suporte. Então, esse aqui é o solo, e algum desses caras aqui é o solo. Eu chuto que é o Amuzenkabi. Aqui é da Coro da Django. Posta de Duel é Duel e Conquista. Não faça outro modo além de Duel e Conquista. Justa, nem fudendo. Tá, vamos lá. Consocorro da Django. Duel, duas potes de vida e um Rogue. Normal isso aí, né? Padrãozinho, o start padrãozinho. É, o Amuzenkabi é o solo e o Kronos é o Meet. Acertei. Então, vamos, dale. Acelera aqui. Player. Ué, você não é o... Isso, o Pão número 1, certinho. Acelera que tá no começo ainda do jogo. Havana gemendo. Usou o Rogue. Vai chegar na UIV mais rápido do que a Duel inimiga. Na real, o mid inimigo nem vai pro mid. O Loki tá ganhando a Duel. Assim que você ver o Loki aqui, você vai fazer a UIV e vai direto pra Django dele. Só deu uma pensada aqui, mas a gente tem que ir direto na Django do cara pra roubar os bagulho dele. O cara deu um gank cedo, deu errado. Aí ele perde muita coisa com isso. Porque, olha, ele vai ter que dar a B e farmar a Django dele ali. E não vai ter Django. Então, muito boa. Muito boa a escolha de movimentações. O Pão A3 gankado a solo é foda, porque o Amuzenkabi solo e tá contra um Aquiles. O Aquiles dificilmente vai morrer pra esse gank aqui. É, eu faria isso aqui mesmo. Você tá fazendo? Exclamação coach. Exclamação coach, ô Lola. Você consegue ver. Muito foda matar esse cara aí. Você até pensa assim, ah, foda-se. É um Aquiles contra um povo de uma Dzena solo. Ele não vai morrer nem, foda-se. Mas o Kiomo Zenkabi tá com o start não muito agressivo. O Loki tá no mid farmando a wave com a Baba Yaga. Você vai farmar e depois você tem que ir pro mid-camp. Nossa, eu podia ir pro mid-camp agora, na moral. Porque o Crono já farmou. Eu teria subido pra cá, ó. Mid-campzinho, camp neutro. Você tem que ficar de olho em camp neutro. Se você preferiu fazer um back-camp, que, né, no patch atual, no patch desse jogo aqui, ainda era o campzinho com pouco XP, então era melhor ter vindo fazer o mid-camp. Você sabia que os caras não tinham ido pro mid-camp. Porque você viu no mapa. Você viu no mapa a posicionamento deles. Então você não devia ter ido pro back-camp. Não fizeram ainda. Eu acho que o Loki não fez o mid-camp da direita, no caso, na sua esquerda, porque ele não achou que você não teria feito. Porque se ele soubesse, ele teria feito. Ah, aqui tá fazendo sozinho o mid-camp. A babaiaga. Como é que faz pra baixar tudo aqui? Acho que é melhor ver assim ou assim? Acho que assim é bom, né? Na real, assim é bom pra ver a sua visão. Você foi arrancar duas, você ganha que é arriscado. Porque facilmente o Loki pode derrubar seu speed. Mas sempre eu roubei de falho só. Eu daria B. Eu daria B pra caralho. Eu daria B, fechado o Jotun nível 2 e vindo aqui pro speed. Nossa, você viu que tá tendo... Tá tendo fight aqui na sua jungle. Eles vão pra cima dos caras. Double stun. Mas a sua Nif tá muito recuada. O Fafinerman tá muito recuado. Deu merda, gastou o brinque à toa. Esse gank aí eu acho muito situacional de gankar do Olene cedo, velho. Ainda mais quando... Mano, se o Loki fosse esperto, ele teria já roubado seu speed. Ele viu que você tá... Pode ver. Ficou nível 5, ele tá nível... Tá nível 3 e você ficou nível 5 já. Isso que ele deu um gank merda no middle game na Dolene. O bagulho é focar no farm. Não é focar no gank não ali. Ainda mais que tava nascendo o speed, ó. Não pegou nem nível 4 com o speed ainda. Acelera aqui. Pegou 4 agora. Caralho, você quase morreu pra porra do speed e ir pro... Backcamp, cacete, mano. Preciso pegar o bufado. Vai dar bem pra recuperar a vida e talvez seja o Jotum? Não tem grana ainda pra fechar o Jotum, ok. Não comprou nenhuma pote. De olho da jungle, eu costumo comprar uma potezinha de vida, pelo menos, pra dar aquela segurada. Porque você não cura a vida quando você mata o buff, então é meio foda às vezes. Eu teria feito esse head, velho. O XP da jungle é do jungle, pô. Tipo, se você puder esperar o mid, vantagem. Mas, tipo... Eu teria feito o head, ido pro mid e depois feito a minha jungle. Tipo, a jungle é do... A jungle é do jungle. A única coisa que o jungle não faz sozinho é o purple. O resto, você pode fazer tudo. Vai fechar o Jotum agora. E agora você tem o blink up. Você pode gankar alguma lane. Eu daria a preferência em gankar ou o mid ou a dual lane. Porque gankar um Achilles tendo a Muzankab é difícil. Se bem que o Achilles tá low life, que deve ter um devido até agora, né? Cadê o... Não, ele deu B sim. Deu B pra caralho. Ah, não. Ele deu B e deu teleporte. Voltou agora. Você tá indo dar um salvo ali no Amuzankab, que tá levando o gank. Ele tá... Ele tá... Ele tá gankando o gank dele. Ok, ok. Ok, ok. Olha aqui, você é uma filha ali. Ó, aqui... Aqui você fez uma merda que eu vi. Aqui você fez uma merda que eu vi. Ó, ele tá morto ou vai voltar no teleporte? Ó, duas coisas aqui. Você deu uma flicada muito, né? Você deu A3 de muito de longe, que é fácil de errar. Aí o Achilles começou a trocar com você. Claramente é um mate, né? Porque ele não ia fazer um vedão sozinho. Aqui, você já errou. Porque você usou só dois do nada. Ó, que estilo. Ai, caralho. Ó, o Havanão, como vai, filho? Can't touch me. Ó. Mas aqui, ó. Você usou uma habilidade muito importante. Em nada. Você usou A2 em nada. O Achilles não usou A1, não usou... Tipo, tava dando o dash da 3 aí, não usou a ult. Você usou só A2 à toa. Aí o que acontece? O Loki viu você usando A2. O Achilles viu você usando A2 e foi pra cima. Aí o que acontece aqui? O Loki ulta. Ulta no Muzankabe e foca a pegar em vocês dois. Vamos ver o Lokizinho da ult dele, ó. Ih, esse X aqui tá torto, hein? Ó, esse aqui tá uma cena de anime aí, olha. Olha a cena de anime. Mas você usou sua A2 de um jeito muito precipitado. Aí você já levou a ult do Loki. Você poderia ter ultado a ult do Loki, né? Aí levou um básicozão e ultou pra cima. Na hora que você ultou pra cima, tá, mataram o Loki. Mas logo em sequência, você morreu e talvez o... Ah, não. O Achilles não morreu. É, o bom que foi dois pra um. O ruim que você morreu e não pegou nenhum kill, né? Então, ali você morreu por causa do seu uso da sua A2, sinceramente. O Achilles não ia ter mais como te dar follow-up no dano que você tinha tomado ali. Então você usou a sua A2 no afobado. O famoso afobado foi ali. Ah, foda-se aqueles caras. É, A2 pra usar dano é de vez em quando você usa pra dar dano, sabe? Tipo assim, ah... Ah, o cara tá com um de vidro, eu vou usar a 2 pra dar dano. Aí você consegue usar. Agora ali, ali ele usou, tipo, muito de forma que não precisava. Vai dar B pra fechar alguma coisa? Nem vi quanto pôde, porque não deu tempo. Você fechou o quê? Você fechou o nível do Arondighterson. Você não precisa usar o nível dos Arondight. Você podia ter farmado a Django daqui, ó. Tem um head-up aqui. Tinha isso aqui, isso aqui, porque a Niff farmou. Eu teria feito esse back-camp e ir lá pro mid, e depois farmar a Django do mid. Do lado da Dua, no caso. Você tá esperando o cara renascer. É, tá esperando o cara renascer pra fazer ok, pra ele pegar o buff a tempo. Vai pro Speed. Esse bolo do replay no console, eu não faço ideia, velho. Não faço ideia se tem replay no console. Tipo, eu consigo ver partidas de quem joga no console. Eu não sei se a pessoa do console consegue ver replay. Não sei como é que funciona. Pra gankar a... Ó, de novo. Você tá flickando essa 3. Por algum motivo você tá, tipo, virando muito mod na hora de dar 3. Eu acho que é um costume que Havanas tem. Eu também tinha esse costume. Ó, aqui, ó. Duas coisas aqui. Vamos ver se vocês vão matar ela ainda. Mas aqui a play poderia ser mais clean. Você usou a 2 pra dar dano, aí ela lutou. Aí a ult dela te deu um knock-up que te pôr pra trás. Aí depois você teve que ultar atrás dela. Duas coisas. Ou você usa a sua 2 pra ficar imune à casa dela. Que vai chegar do céu e te levantar na casa dela aqui. Ou você vai ultar no seu pé. Ou, né, no pé dela. Pra não tomar a ult da Baba Yaga. Agora vamos ver se você vai conseguir sair desse gank, desse Kronos aqui. Não, Kronos é do seu time. Tô boiando, porra. A 3 dela tem um range grande. Mas quando você tava naquela situação ali, você pode usar ela, a 3, quando tiver colado no cara já. Esse aqui tá querendo ajudar a Nif. Vocês matam esse Baron facilmente, né? Não é que eu vou achar que eu vou achar que eu vou achar um Kronos aqui. Ih, você morreu. Você morreu porque você usou a 2 pra dar dano de novo, né? Tinha um louco. Obrigado pelo 5 meios de samba do Kalamani. Tamo junto pra caralho. Obrigado pelo seu apoio. Essa tá tendo um uso muito errado da sua A2. O que mais tá vendo aqui é o uso da A2. Porque o ganho com o blink tá certo. A ult tá acertando os caras direitinho. Fechou o tier 2 do Iron Dice, provavelmente. Porque o tier 3 é muito caro. E aí, Johnny Wicks. Acelera, 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 acelera. Foi farmar. Tá tendo uma... Não tá tendo uma fast nenhuma. A geral morreu lá na dual lane. Havana. Como faz pra conseguir 2 pontos? Dando sub, dando donate, dando bits. Virando follow. O sub ganha mais pontos. Assistindo uma live. E assistir live de jogos que não seja mais que tudo dá mais pontos. Pra quem não sabe, se ganha... Se depois da minha live você conseguir comprar um coach pra eu fazer o coach da sua partida. Aí tem que ser conquista ou duelo pra eu fazer o coach, tá? Vai fechar o Arundite. Não tem jungle nenhum pra você farmar. É muito ruim. Tipo assim, não é erro seu, tá? Tô falando que é muito ruim você sair da base de jungle e não tem nada pra farmar no mapa. É muito chato isso, velho. Tipo, só agora a fome aqui. Mas antes de você estar no meio do caminho, você vai pegar uma eva com o seu mid. Ou não, né? Se ele recusou o XP. Ah, ali, filho. Eu parasitava um XPzinho de sim, velho. Ele farmou a jungle ali. Ele tá fazendo a jungle direto. E eu parasitava pra caralho um albizinho ali do mid. Roubaram o head. Nice. Não. No Magic não faz isso, não. Não dá essa 2 assim, não, pô. Essa 2 aí é muito foda de você usar assim. O loco tá dando o B. Olha lá, o loco pegando o wave do solo dele enquanto ele gankou. Você diz de jungle? Gankou, além de deu certo, pega uma wavezinha. Gankou, além de deu errado, se pá, dá pra pegar uma wavezinha também, tá ligado? Farmar normal. Você pensou em pegar uma wave da sua, mas você viu como você já renasceu. Ok. Speedzinho nascendo? Ou você vai focar no gank? Tá vendo se vai rolar alguma coisa. Ok. No Rotatezinho. Tá vendo se vamos encarar, precisa de uma assistência aqui. Deram alguma caude? Atacar alguma coisa? Esse Achilles aí pode esquecer. Você não vai matar esse Achilles tão cedo, viu? Cadê a build dele? É, Achilles não vai matar tão cedo. Ah, esse agora que você encaixou. Ah, esse o arandate vira no efeito pra você pegar a visão do Loki. Você usou só dois aqui pra quê, exatamente? Eu não pensei... Essas olhadas pra trás, eu acho que é bug do Spectator. Acho que não é ele que tá olhando pra trás. Já vi umas três vezes ele olhando pra trás, só que não é ele, tá ligado? É o... Tá. O Loki tem o ult. Você ouviu ele ultando e viu, né? Agora você tá vendo ele ultando, que é a... Ah, o Shabaran que acabou. Deu a três. Deu a um. Voltou um pouco todo, mas acontece. Ó, aqui... Você tentou usar sua A2 pra finalizar o Loki. Quando você já tinha matado no base. Parece que foi um pouco de afobação, talvez. Então, vamos ver se você vai morrer por causa que você tenha usado essa A2. No timing errado. Olha o tiro da Torre vindo. É, exatamente. Esse uso da sua A2 tá muito, muito, muito fora do timing, tá ligado? Tá muito fora do timing, essa A2. Mataram o Akido de novo. Vamos ver sua build. Seu time foi pra gold. Você não precisa ir pra lá exatamente, porque, né? Foi uma call de gold meio merda. Porque vocês acabaram de fazer uma fight e já estão indo pra gold sem dar back. Ah, tá até onde eu ouvi. Então, escudo? O Tower Shield vai ser um Berserker Shield? É. Uma escolha mais defensiva. Eu teria feito logo um anti-cura, né? Se eu fosse você. Porque, olha, a Baba Yaga cura na passiva. Esse aqui se cura. Ele tem Life Shield. Ele se cura. O Loki, o Loki não vai se curar porque ele não fez Bombas M. Então, o Loki, o Loki, foda-se. Fizeram a gold. O Red Team fez a gold. Não, o seu Team conseguiu garantir a gold. Então, vocês estão aqui pra... Nossa, a Anif... Nossa. A Anif... Eu sei que o Loki é dele, mas a Anif fodeu com o Loki. Você só pegou o... Você fez assim, ó. Ai, meu kill. Deu aquela sugada no killzinho dele. Tá, peraí. Porra, voltei demais. Espera que a gente... Espera aí, peraí, 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 peraí. Você foi lá, viu? A Anif levando... Tipo, você foi ajudar. Ela não precisava, só que você foi ajudar. Certo, você foi ajudar, ela certo. Mas você tá indo farmar... Tipo, eu sei que o seu Speed é importante, mas você tá indo farmar o seu Speed. Enquanto isso aqui tá rolando? Tipo, tem um Crono sendo enrabado por três pessoas diferentes da sua T2. O Fafo tá chegando pra ajudar. Tem uma Anif no midi que vai dar B, provavelmente. E você tá indo pro seu Speed? Não. Você até deu uma olhadinha. Não faz isso, não. Nossa, eu teria muito ido pra aquela Jumbo ali. Era melhor você ter ido pro Speed... Pro Adipto da Teamfight. Antes do Speed, na moral. O Loki tava morto mesmo? Olha lá, geral morrendo porque você não foi lá ajudar. Olha lá, geral low life. Se tivesse ido mais cedo... Na real, você consegue pegar os caras ainda. Ainda de Speed, tá com o brinque. Brincou o todo. Não pegou ninguém. Nossa, eu curou pra caralho essas três. Aí, ó. Isso aí foi Miss Play tua. Essa Teamfight aí foi muita Miss Play sua. Se você... Se você viu os caras fightando dentro da torre que você tava com visão deles, você tinha que, tipo, ir direto aqui, ó. Vindo aqui ajudar o seu time. Vindo por trás mesmo aqui, ó. Por trás da torre pegar eles. Ou até pela frente mesmo. Mas acho que pela por trás ia ser melhor. Acelera, acelera. Seus itens não deu B ainda. Fechou o item. Fechou o berserker. Tem que ter mais uma massa. Ok. Seu farm não tá ruim. Não tá aquele famoso farm otimizado que eu sempre falo... Sempre falo, né? Que é um nível por level, né? 17 minutos você pega 17, mas não é ruim também um nível atrás. Não pode deixar dois. E aí fica ruim. Ah, dois deles comendo o Execute? Como que se ele tivesse o Execute... Ele não toma o Execute, porque ele não leva dano. Shellzinho salvou o Kudurok. Se você quer fight ainda, porque você tá vendo que o seu farm tá chegando. Só que tem um barão chegando também. Nossa, aí você... Nossa, aí você brincou com a morte pra caralho. Você tentou meter a sua 1 antes de usar a sua 2. Você quase foi de berço por causa disso. Sua sorte que o Aquiles deles é muito ruim. Errou essa ult. Ô, rapaz, eu mereci uma nova textura, né? Tá velho já, olha. Olha o Ravalinho. Velho pra cacete. Vamos ver o Fafenir nesse skin aqui. Nossa, que feio. Que bicho feio. E você? O barão é feio, mas é mesmo que por querer que ele seja feio. Aquele é bonitão, né? Meu Deus. Meu Deus. É o sorrisinho do Pennywise essa porra aqui, velho. Tá. Voltando aqui ao Havana. Hum... Não valia a Fênix Beads. O dano da ultima não te matou. Não valia a Fênix Beads. E morreu. Ih, foi com Deus. Deu bom pro seu time? Deu bom pro seu time pra caralho. Mataram quatro ainda. Continua aqui. Você tá indo pra um Brawler, provavelmente. Você tá indo pro Jogal do Fire. Ok. Você vai tentar dar uma juntinha... Uma guardada ali pra ver o cara. Esse cara roubaram pra me burro, velho. Ah, tá. Não roubaram, não. Putou pra fugir. Isso aí é Retreat. É Retreat. Ó. Ó o que eu falei aqui do nível. Nível 19 e level 16. Tem que dar uma... Ó. Ó o nível do Loki. Tem que dar uma acelerada desse farm aí. Você nem tá com tanto kill atrás dele assim, ó. 3 barra 4, 5 barra 4. Não era pra ele tá nível tão alto e não era pra você tá nível tão baixo. Era pra ele tá nível 19 e você 19 também. O certo. Ah, essa fight aí é só desengage. Porque, né, os caras tão querendo cobrar o Fire. Cês tão tudo low life. Gastaram o recurso no Fire. Só recuar. Pera aí. Cê viu esse Loki, não viu? Cê tinha visto esse Loki? Não tinha? Cê viu esse Loki, não viu? Tá porque você que pingou, né? Ó. Cê liga numa coisa aqui. O Kronos tá longe. O seu time tá longe. O Loki tá 20. O Loki tá 20. Você podia tá com o Fire dos 30. E você level 16 não ia conseguir ganhar de um Loki, tá? Então se eu fosse você aqui, ó. Eu exportava o Loki e recuava. Ficava, tipo assim, bem recuadinho. Esperando o seu time chegar. Cê morreu aqui. Cê morreu aqui pra caralho. Cê deu a 2. Cê deu a 2 pra dar dano, inclusive, né? Cê não deu só 1. Cê deu a 2 pra dar dano. Aí você lutou no próprio pé. Ó, tá bem. Tá bem. Que da hora isso aqui. Olha isso aí. Ó. O Loki lutando embaixo. É o Havana vindo por cima com aquela... Com esses músculos vermelhos muito puto com a vida. Aí vai cair. Caiu o Loki e os zombies da sua ult por algum motivo. Que eu não... Eu desconheço. Por que aqueles zombies da sua ult? Ah. Cê não morreu, não. Tinha... Tinha um... Tinha uma fucking Niff com a Kaut estralando aqui. Deixa eu ver a build dela. Ah. Agora tá certo. Mas, ó. Se você estivesse sozinho e se não tivesse uma nem... Você teria morrido ali 100% das vezes, viu? Pra cá você teria morrido. Acelera, acelera, acelera. Fechou Brawlers. Não fechou Brawlers ainda. Mas você comprou... Não comprou nada na base, na verdade. Eu sou um race car. Mano, se eu fosse o Toto Eu teria muito entrado nessa jungle aqui Pra ajudar esse Esse Kronos, não só você Acho que todo mundo aqui tinha que ter entrado aqui nessa jungle Pra pegar aquele barão Barão sem ult, pô Barão sem ult, vocês iam lá e amassavam aquele cara, velho Ele é suporte, morre rápido pra caralho Só levando um pouco, olha o Kronos morrendo Porque tá sozinho Morreu, agora vocês tem que sair, todo mundo De fire, vocês me tornam de fire Esse lock é ruim, hein Esse lockzinho aí não faz ato reset, chuta agressivo Lockzinho é meu meme, se eu sentir Lockzinho é meio ruimzinho, aparentemente Nice Aproveitou a oportunidade Pegou um killzinho ali Estão recuando Não precisava recuar tanto não, na moral Afinal, vocês estão de fire e os caras te seguram muito longe, na moral Ah, morreu todo mundo Uma coisa que eu tô sentindo na gameplay do Havana aqui É que você não tá usando boneco, tá ligado? Você não tá usando seu corpo Você tá sendo muito reativo Como o jungle Tipo, tem jogo que funciona você ser reativo Mas, tipo, com um god como o Havana Que tem um enemy de game muito forte Você pode ser o cara que puxa as coisas, sabe? Ah, você vai puxar uma fight Vai puxar um gun Vai puxar um engage Você vai tentar dar pick-off no cara Você pode ser mais agressivo Ainda mais que o Havana é um boneco muito safe Você brincou no cara Deu a 3, deu a 1, deu o básico O cara que deu o controle Você deu a 2 E eu tô em cima Matou, geralmente Ou Você brincou no cara O cara usa o ativo Você consegue sair com a 2 pra fora E se o cara te seguir Você consegue ainda lutar pra fora Ou lutar em cima do cara Você podia estar sendo mais agressivo Estar sendo mais abusado Vocês viram? O jungle que sobe de elo Nas rankings É o jungle que é abusado, tá? O jungle que é bem abusado Você viu os main jungle da vida aí, ó Damilote Gon Picoide Esses main jungle da vida Todos eles são Ficou abusados Ainda mais que você fez ele Tem alguma defesa Você tankando aqui mais, ó Conseguindo isso daqui Você pode ir pra cima Dos bodes de físico Com vontade, tá? Jogando isso com o novento Pra ver se tem um lado por perto Ok, o Kronos Meio que não precisava ter usado Ahead Porque você tava do lado dele Mano, eu acho que esse é o time inteiro Tá meio perdido aqui, né? O Fire faltando Um minuto pra voltar E tá geral aqui Nesse lado da jungle Não tão colocando o Ard Ninguém Na real O Kronos e o Fafini tem Mas, ó Tem que tirar Agrupar A e W Eu fosse 1.200 de gols Daria a B Trazer o Ard Preparar pra ser Fire Agora não dá pra dar bem mais Porque o Fire tá nascendo E vocês não levaram nenhuma face Com o Tomb Raider Vai ter aquela dancinha Que fica no geral Se encarando Aí vamos ver Quem que vai startar Eu puxaria aquela wave ali Já que não vai ter feagem mesmo Aquela wavezinha ali Da esquerda, ó Dá uma puxadinha nela Dá uma puxadinha nela Eu acho que só a 1 Matava aquela linha inteira Sem ter usado 3 A 1 tem que dar mais baixo Esse levou muito pouco Pra seguir o Aquiles O seu time tá no Fire Ai meu Deus do céu Ai o seu time não puxou o Fire Não puxou Ai o seu time não puxou O Fire com 5 vivo Não né Ai eu tô maluco E vocês não sabiam desse Loki Vocês só foram saber agora Desse Loki né Não né Vocês nem vão saber dele Na verdade Nossa Ó Se isso aqui der bom É só porque o Loki tá longe Porque meu Deus Olha o HP da Niffy Olha o Fafininho onde que tá Nossa Seu time tancou pra caralho Eu quero até assistir isso aqui Em câmera lenta Pra ver o que vai rolar Ó O time vermelho pegou o Fire Ó Ó Chama no Barãozinho Chama no Barão Ó A carinha dele As caras até viram isso aqui em câmera Pra ver o que vai rolar Disso aqui Dois builds gastados Último para ser me gata Também Pulou pra fora Vai dar bom isso aí? É full retreat né Nossa Que caldo bolso Que deu certo velho Puta que pariu Viu Oi Logan Tudo bem Quer sair? Pera aí Que eu vou deixar meu gato sair Ai Ué Esse aqui eu não quero sair doido Ai Que nem com o irmão dele em braço Vai sair os dois Decide porra Vai ficar dentro também Não sabe se decidir Vai ficar dentro Essa build Ser rated Ser rated Ser rated Ed Pay em porcentagem Amor race car Agora Eles vão puxar de novo Uma fight Eu acho que como é fire Como é fire normal Eu teria levado isso Depois isso Depois indo pra dor Porque não é fire dos 30 ainda Puta Eu sei o que Que alguém morreu Dois morreram Correto velho Isso aqui tem que Ela tá no ouro Né Esse game trata ouro Né Essa parte daqui Né Parece que um pouco O cara dessas arenas Desgovernadas Você foi muito Você foi muito faminto Ali Você vai morrer Guarda isso Pá Esse Aqueles é ruim Hein Caralho Aqui foi uma sequência Né Não é ouro Porque você tá no pastil Mas o Messias tá ouro Nossa Aqui foi uma sequência muito ruim Na moral Primeiro Eu puxaria a cal Por que que essa porra De Muzencava Não limpou essa porra Dessa wave aqui Puxaria a cal Junta dois aqui no mid E três aqui na solo Puxa as waves Leva as torres aqui Puxou a wave pra cá Vem pra cá Meu mouse bugou Tá Vocês entenderam Puxava a wave aqui Vinha pra cá Puxava a wave aqui Leva a toy Vinha pra do Fazia a gold E vinha todo mundo juntinho Aqui na esquerda Pouco provável Vocês levaram essa fênix Porque vocês Porque vocês Estão com um fire Que não é dos 30 ainda Então é bem pouco provável Vocês conseguem levar alguma coisa Mesmo com três decenas Difícil tá Porque vocês Ó Morreu um de um lado Morreu um do outro Tá Rolou uma fight aqui Aqui Não tinha motivo De se jogar tão safe Você deu um A2 Ó O Shibalanque usou O Shibalanque Usou o beats dele E deixa eu ver se ele tava com dash Não, caralho Não sei o que eu quero ver Não, é você E tava sem dash Mano Aquela sua A2 ali Podia ser a famosa A2 Pra você ganhar move speed Pra cima do cara Dando dano Ó Aqui mesmo Eu já teria brincado Com aquele Shibalanque ali Dando bobeira Você tava muito recuado Você tava atrás do mid Atrás da DC Ó Agora você tá querendo ir O Shibalanque O Shibalanque tem escape de novo Aí você tá querendo ir pra cima dele Aí você tentou brincar E levou um tiro da torre Aí não conseguiu brincar Aí se eu tô Sendo que não tava com a distância mais Aqui se pá Ou eu teria voltado Pra torre Que o Fafo tava Tava tankando Eu teria dado Só teria corrido muito Muito mesmo E teria usado Um pré-beads aqui Na hora que o Achilles Começa a castar um dele Na hora que você escuta Esse barulho aqui Você já usa o beads Aqui você demorou Ó Olha o tempo que você demorou Pra usar o beads O Stu saiu Se eu usou o beads Aí ele errou A porra do Daut de novo Porque Porque o mundo não é perfeito Aí o Barão O Torre Estava sem beads E o Fafenim Não conseguiu Tancar pra você A tempo Tá Aí foi uma sequência de erro Seu time fez muita cagada Também De ter estatado Aquela fight bem ali Mas Mas foi Bastante erro Da sua parte ali De ter Jogado muito passivo Django não pode ser passivo Depende da situação O que que isso aqui veio Caralho Naruto Porra Ó Narutinho Andando com o braço pra trás Agora você tem que esperar Mais um Fire Agora olhar a farm Não faz nem sentido Né Olhar a farm Não tem nem motivo Mais de você olhar a farm Você dá muito B A toa também Com o cientista Não tinha nem dropado as watts E deu o B de novo Pra fechar nada Né Você fechou o que? Nada Já tinha isso aqui fechado antes? Ah Você fechou o Jotun Se pá Né Vocês vão puxar Fênix de novo Sem Fire Dessas vezes? Um minuto Gente do céu Return to base Gente Return to base Manda a Cal Voltar pra base Fazer o Firezinho Ah Vamos zancar fazendo merda Puta que pariu Velho Você voltando pra caralho Do nada Vai embora Vai embora Manda o Return to base E começa a apertar B Eu não tô Eu faria isso Não tô nem aí Return to base E aperta B Todo mundo Return to base Ó Ih Caralho Olha o seu dinheiro E olha Seus 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 Relíquias Relíquias não Seus Seus consumíveis E Fire nas cenas E não comprou o Ard Ok Bora sim Bora sim O time inimigo Pujou o Fire Você tá sozinho Seu papel ali É só dar uma encana Enroladinha Dá a cara Passa um pouquinho Aí Mano Você tinha que ter Muito pra cima Aqui Era só um barão Tá ligado Você dava um A3 E fala assim Sai pra lá Olha Se eu roubar isso aqui Mano Se eu roubar isso aqui Eu sou uma gaviota Perdeiro pra caralho O Fire Primeiro começou Com aquela Fight De De Neandertal Aqui Que a galera Alguém deu a call De atacar a direita No caso A direita Pra quem tá no time vermelho Direita E a esquerda De quem é do time azul Nossa Vamos ver Essas diferenças Porra Desse Fire Sem Com um tanque a menos Né Broard Gente do céu Não avança Não avança Time Pairo dos 30 Lock nível 20 Mano Não sei se a faixa que der É bom Eu tô muito fora de mim Tá caçando Chibau Mano Eles recuaram Eles recuaram Pra caralho Mano Tá comprando O 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 Mano Os Caras fizeram Fire Pra enfiar No Cua Fire Dos 30 4 Membros Com Fire Um Um X Bar Com Fire Dos 30 0 0 Estataram uma faixa aqui muito louca E o fire deles Tá de pé do fire deles, mataram o Loki Esse Loki é meio ruim, pelo que eu percebi O Loki é meio ruimzinho, pelo que eu percebi De posicionamento Repito, os caras tem fire dos 30 E vocês estão muito avançados Tipo vocês, eu falo o time, o Loki é só pra você Mas o seu time tá muito avançado Pra quem tá controlando um time com fire dos 30 E quanto a toy Naquela maior violência Seu time tá querendo ação, né? Estátua do Chebol, você vai ser derretido Olha aí Gente Fire Com os caras de fire É defesa de torre Vira Orc's Punch Die Defesa de base Com os caras com fire dos 30 É defesa de fênix Tá, você fica aqui, ó Nessa região aqui Aí vai dar teamfight louca Nem você tinha teamfight, né? Acelera Não vai dar pra vocês ainda não, vai? Meu Deus Vocês mataram dois ainda, velho Não é possível um bagulho desse Tá, o Loki morreu de novo Mano, o Loki ele não para O Loki ele não para Ele mata um e morre O tempo todo Se eu pousar o Bispo de Fogo Ok O Blink de Fogo eu acho meio Mais ou menos, né? Eu prefiro O Blink de Slow no Havana Mas tudo bem, não dá nada Tá com o Ard na mão? Tá com o Karthus de Ard Beleza Não é ruim O Fire nasceu agora Agora é a hora de o ataque do Fire de Aint Tá Vamos ver isso daqui Como é que vai ser Eu farei isso daí E, ó Você tá com o olho da Junk Que faz você ver vigias Depois que você faz um buff Agora é a hora de você avançar E procurar o Ard E quebrar as Wards dos caras E fazer corpo desse Fire aí Que você é o cara mais tanque do seu time No momento Nessa região aí Mano, aqui Eu de Havana Não tentaria roubar esse Fire Eu terei lutado nesse irmão aqui, ó Eu terei lutado nele Pra forçar ele a sair Perderam o Fire Levaram o cara Pra organização Você tá focando muito no Havana Você focou muito no Havana ali O Loki morreu de novo Pra variar E agora temos uns caras com um Aquiles Com Fire dos 30 Ah, na real vocês vão ganhar essa fight Porque vocês tem dois desses Batendo no cara aqui Vocês ganham essa fight pra caralho ainda Se bem que eu acho que eu acho que tá machucante Tá, ficou três Ficou três livros de cada lado Só que tem um detalhe O time deles ficou com o Fire dos 30 É um jogo que dura pra sempre, véi De novo, vocês estão avançando contra os caras de Fire dos 30 Onde é que o Fafini se meteu? Eu, sinceramente, se eu fosse você Eu ficaria escondidinho Tipo, se você se exportou pra babaiaga Eu ficaria, tipo assim Ah, você tava vindo ajudar o Fafini que tava aqui Eu ficaria, tipo, nessa pedra aqui Ou nessa outra pedra aqui Só esperando os caras virem Se for fightar, tá ligado? Sai daí, Jesse Jesse Sai daí Sai daí, Jesse Até ignorando a água que o burrito viu na cara dele Corre, rapaziada Corre, que já deu merda Mano, que hora que isso aqui aconteceu que eu não vi? Que hora que isso aqui rolou que eu não vi? Caralho E aí, esse X5? Ele tá fazendo cult Exclamação cult Pra você ver como é que funciona o cult Poxa, gente, peraí É que sorou uma fight aleatória ali? Uma coisa que eu vi nos seus coaches É que a rapaziada do Elo Sempre tem a sense zoada Seria bom o vídeo ensinar o cara a arrumar a sense Verdade, isso aí Mataram Você vai morrer Vocês puxam umas fight muito nada a ver, velho Tipo, por que vocês estão na jungle dos caras Quando os caras tem fire dos 30, mano Fire dos 30 é muito forte É forte pra caralho Os caras viram uns boss Uns mini boss Quando os caras estão com fire dos 30, sabe? Tá dando ruim Porque esse logo é horroroso As fights pra eles E esse cara não sabe se posicionar direito Do que eu percebi Tipo, uma coisa que eu sempre falo É que você não pode jogar No erro do inimigo Tipo assim Você tem que jogar no seu médico Não no demérito do cara Se tu ganhando o cara Porque o cara é ruim Não quer dizer que você é bom Quer dizer que o cara é ruim Tá ligado? Então você tem que tentar Você tem que pensar um pouco Nas gameplay Não você, né? O seu time inteiro Todos os players de um time Tem que pensar nisso Pô, fire dos 30, caralho Pô, os caras de fire dos 30 Seu time tá aqui Puxando fence Se bem que morreu dois caras, né? De alguma maneira Morreu dois caras Ele não consegue entender Essas fights que estão Estão dando errado pro seu time Pro time inimigo, quer dizer É de novo Só um Agrupar Recuar Guardar o fire Mano, se o time inimigo Fizer o fire de novo Com vocês olhando Eu só a máquina de lavar roupa Dá prazo tempo ainda Ó, é Dropasse mais uma, pô Dropasse mais uma avançadinha Aqui assim, ó Bem no fundo da jungle deles, pô Forçava o cara A gastar uma cento Pra tirar a visão de vocês A Niff tá como? A Niff tá como? Cadê a build dela? Ah, é a build dela A Niff bazooka Esquece esse barão Por enquanto Esquece esse barão Uma dica que eu posso dar pra você É usar essa área aqui, ó Pro jungler Pode ver que no momento Só tem essa arte Que é do time vermelho Não, é do time azul, né? Colocar essa sua center aqui, ó Usar sua área da jungle E vinha pra cá, ó Mesmo se os caras Souberem que você tá aqui É uma puta pressão de mapa Se você está aqui Nessa região Já faz os caras Não ficarem só focados Em ver você aqui, ó Tipo assim Aqui você meio que fica Na linha de visão dos caras E olha uma coisa aqui Você é o cara do time Que tá com mais pra trás Do time inteiro O Fafn tá lá na frente O Fafn tá lá na frente Até demais, né? A avançada demais A Niff O Amuzenkab E o Crono São tipo assim, ah, tão no caminho E você tá sendo o cara Que tá mais atrás Tipo, de jungle Você tem que esperar As chances Aparecerem no late game Só que também Você tem que ser um pouco Tem que ter um pouco de maldade Pô, vem pra esse lado Da jungle aqui Ou então o outro lado Que eu também gosto de ficar Um lado que eu tenho preferido até Que é onde o lock tá Exatamente onde o lock tá O lado do fire aqui, ó Fica nesse ladinho aqui, ó Mostra que você tá aqui, ó Usa o seu olho da jungle E vai tirando um ar E fica ali, ó Tá ligado? Só esperando Só dando pressão de mapa O lock morreu de novo Morreu de ult Ô, esse lock é muito ruim, velho Nu Agora é a hora Tá com a menos Não gastou porra nenhuma Quem gastou o skill Foi o Amuzenkab E o ult dele volta rápido É agora Que você tem que avançar pra caralho Segura o W, time Segura o W Gastou o ult do capquiles Mano, agora é só a hora de brilhar, velho Aquele chibauzinho ali Aquele chibauzinho aqui dando mole É ali que você tinha que ter ido Ali mesmo Ah, você pensou que você tinha que ter ido Ó, o Gaston Dash já largou Vai pra cima, porra Tá com medo do quê? Ei, vocês dois Ó, o Chibau Free Hit Chibau Free Hit Isso, o Bó O Chibau Lanque Nossa, a Boba Yaga fez a play agora Nossa Nossa Aí a bolinha foi e voltou Aí foi F total Mano, olha essa Essa face tá muito bagunçada, velho Mas vocês levam uma fenda com isso Se tem um vamos encabulete game Ninguém fez o Fire Talvez os dois fariam o Fire Se alguém descer a calma Mas o Lotho tá voltando Aí talvez não querem arriscar Ah, mas eles querem pra caralho arriscar Isso aqui é ouro, pô Uma coisa que o ouro faz é arriscar pra caralho Tá, o que que tem? Mudou uma build? Não mudou uma build? Nem sei por que mudar na verdade, né? Talvez eu tirarei essa defesa aqui Você não tá fazendo uso da defesa mesmo? Não tá indo pra frente? Jesse, sai daí doido Maluco Ó, de novo Gameplay muito recuada Você tem o ouro da jungle Aproveita o ouro da jungle E vai atirando as vozes dos caras A Niffa tá mirando o ult É entrar nesse lugarzinho Achar um carry E já era Aquele abraço A Niffa tirou a ult Mas você não tá lá pra cobrar a ult dela Sabe? Barão foi de base Recupou Ficou cego Ok Mano, você tá vendo Se eu tinha me apanhar pra caralho Mano Mano, vocês tão esperando muito o jogo acontecer, velho Vamos com o time inimigo Você vai fazer umas cagadas muito grandes Que aonde o loco tá vindo Onde perdeu o cara A1 Boa É, matou tudo mundo Era de agir isso aqui Era de agir isso aqui É de agir isso aqui Ganharam o jogo Tá Foi um jogo longo pra cacete, velho Que que é isso, mano Que jogo longo Eu quero ver um bagulho aqui Acho que você não deu dano nessa partida Eu senti Sabia Nem você, nem o loco Teu dano de verdade Na verdade Nem como é que o Shibaba Fazer só isso daqui Sendo que ela Botou 51k Tá, vamos lá Esse jogo Foi mais demérito deles Eles foram muito burros Esses caras aqui E Vamos Vamos pra game Ali a noção de jogo ali Eu já expliquei o que tinha que ter acontecido Você tinha que ter ido mais pra frente Você tinha que ter aproveitado mais Ter sido mais abusada E no Heligame principalmente Heligame você conseguiria Você conseguiria fazer muita coisa de Havana Ela é contra Contra aquela compra do time inimigo Shibabaozinho Heligame Não faz nem cócega Mecanicamente Havana é tipo um bagulho Não é muito difícil, né O negócio é É só aquelas três Su que você tava flicando muito E você tava usando muito só a dois A dois foi mais errado Estranhamente no late game Você usou menos só a dois Do que no Heligame Que você tava usando só a dois Muito solta Então vamos lá Trocar de tela Minions have spawned Vamos lá Havaninha Fazer só um item E só o blink E só o blink E o O bits Havaninha Heligame é o que? Blincou no cara Deu a três Deu a três Bateu Deu a um Bateu O cara Usou alguma coisa pra escapar Usou escape Usou Usou pulo Usou dash Usou beads E foi embora Vamos supor que ele dá aquele odinho Ultou atrás do cara Se você fizesse isso 20 vezes no Shibabaozinho Que ele teria morrido 20 vezes Porque o Shibabaozinho não tem muita resposta Pra um gank No Havana Você chegou nele Deu a três Ele dashou Ultou nele Deu a um O cara vai ficar slow E você vai matar ele Ou vai forçar um beads Lembra a coisa Agressividade Você tem que ser agressivo Você tá de jungle Ele game Tipo o Havana Ele é forte pra caralho Ele é forte Só que ele game Também é forte E ele game Ele tem a vantagem Disso aqui Da dois E da ult A dois Você fica imunidade a dano E a ult Você tem frames De imunidade a dano Que você tá no ar Você conta como um pulo aqui Tem esses frames aqui Que quando você tá aqui Você não consegue levar dano Então você pode se abusar Pra caralho Você consegue ir pra cima dos caras Igual um cavalo E ninguém te conseguir Te cobrar Aí teve o uso da dois Muitas vezes Pra você só tipo Sei lá Dar dano Só pra você movimentar A dois deles Às vezes você tem que segurar O máximo possível Pra você baitar uma skill Ult do Loki Ult do Aquiles Ult do Hava Yaga Você tem que segurar Essas suas duas Pra você conseguir baitar Essas skills Ô Jess Ô Jess Você tá daí louco A três Você tá fazendo isso aqui Ô Ô Gente ali Você tá fazendo isso aqui Aí Não tem por que fazer isso Ali Ela era brincar Viu pra um cara E deu a três Eu vou até colocar no normal Cash aqui Pra mostrar a distância Deu isso Da skill Ela vai longe Ela vai longe Só que quanto mais longe Mais foda é de acertar Não é com o cara em movimento Aqui o cara tá parado Acertei Mas se você for um cara andando Um cara andjucando Um cara usando skills Você não vai conseguir Essateria tão facilmente Então Essa três Tentar usar ela de um jeito Sem afobar Sem virar a câmera assim E não usar de tão longe De tão longe é meio meme fazer Aí teve aquelas montes De caltortas Não sei se foi sua Do seu time Foi alguém Aquelas caltortas de fight E chegou no late game Os rotate As fight Vamos supor que aqui é o fire Mano Usa suas paredinhas A seu favor Usa os cantinhos Cheira umas paredinhas Aqui assim Você tá com o olho da jungle O olho da jungle pardo Porra Você via as wards Você quebrava Quebrava o jungle buff Você via as wards E aqui Tirava o arde daqui E dava uma recuada E voltava Só aqui Só incomodando Para os caras Terem uma preocupação a mais Tá ligado Porque no 5v5 aqui Os caras sabem o estar geral Os caras não vão ter preocupação Com o lado Agora você tá aqui De ladinho De jungle Os caras sabem Que você tem dano pra caralho Pra matar eles O cara vai ficar preocupado O cara vai ficar assim Porra Toma cuidado ali Toma cuidado na direitinha aqui Tem um cara aqui Pinga Sabe Outra coisa aqui Do outro lado Fica só Só o taradinho Tá ligado Tarado olhando pro cara Você pode esperar Mas você tem que esperar De um jeito Você não tem gente Então você vai ficar parado Vamos supor que Pegar umas wards Aqui Você tá aqui Esse aqui Olha a minha wards Olha a minha wards Tá Mas vamos lá Você tá aqui Essa wards é um player Essa wards é um player Mano Você não tem que ficar Tão pra trás Assim Tá ligado Você pode ficar mais avançado Porque você é o jungler Você consegue dar muito dano Você consegue tankar Com aquela build que você fez Você consegue bater A build né Build situacional Então aquela build Não tava errada Você não queria levar Um shot to lock Provavelmente Por isso você fez defesa Mas pra quem tava com defesa Tava muito re 4 Então no fim é isso Eu acho que não tem nada pra Não tava Não tem nada pra comentar Além disso Então é isso Basicamente Melhorar seu farm Melhorar o tempo de farm Farmar a jungle Sempre que ela voltar Farmar a sua jungle Farmar a jungle do inimigo Quando você puder O invade só rolou uma vez lá Que foi o invade do Essa wards aqui É sensacional cara Só rolou o invade Essa wards aqui Quando você viu o lock longe Depois você nunca mais Sentou da unha em vez E a questão dos ganks Ganks agressivos Você agressivar pra caralho E é isso mano Ai Com o tosarrado Eu finalizo esse coaching aqui E é isso Espero que essas dicas aí Vão dar alguma ajuda Em algum tipo de Gameplay que você vai ter No futuro de jungle É isso Fiquei no youtube aqui Dá like aí Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Falou